A sua amiga levando um bizurrinho para a casa. A sua amiga levando um bizurrinho para a casa. A sua amiga levando um bizurrinho para a casa. A sua amiga levando um bizurrinho para a casa. Olha só, elas estão carregando um bizurro vivo. Nós não podemos matar os animais, mas elas podem ter cadeia alimentar. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, mostrei um pouco aí da natureza, as formigas levando besouro para sua casa, sua toca. Levando besouro para sua casa. Não vai caber lá no buraco. E aí Tchau, tchau. E aí 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 A gente não pode matar os animais, mas eles podem fazer esse trajeto aí, essa alimentação é deles, né? Então a gente não pode mexer, deixar eles fazerem o trabalho deles. Tchau pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Olha os seus vídeos. Kupatilin no vadi.